Música Eu atualmente faço curso de engenharia de computação e eu vejo dois problemas que você citou que é a fuga de cérebros na minha área e além do mais também a falta de mulheres entrando para o ramo da engenharia Gostaria de saber qual conselho você dá para que esses cérebros possam fugir no caso do Brasil não aceitar os nossos cérebros A outra coisa é que qual conselho você dá para esses cérebros que fugirem depois de formados conseguirem voltar E a outra coisa que é uma dúvida pessoal minha é que sim o engenheiro de computação tem serventia na área da astronomia Ótimo, claro É, não se tem o cérebro, é uma coisa, é uma, digamos, uma conjuntura A gente está vivendo isso por causa de um problema econômico Se você for pensar oito anos atrás, estava muito dono do brasileiro do Brasil Porque a economia estava muito dono afora, muito dono no Brasil, tinha muito dono, muito desvoldado Eu conheço vários desvoldados A gente estudou balde, e estudou balde que a gente se encontrou, conseguiu voltar, né? Então, sair agora, não sei o que é que eles vão dar vontade de fazer isso Isso aí é um, por exemplo, que meninos e as meninas do Ciência Sem Sergurante Eles estudaram uma no fórum, eles têm que ficar dois alunos no Brasil, depois eles vão descer de novo E aí, quando volta da depressão, aquela coisa, né? Que parece que está tudo no inferno Gente, calma, termina, vai ser de novo Tudo global Se não fica estático no lugar Sai, volta, entra e sai Então, vai fazer depois uma coisa que eu estou assim fora A gente tem muitos que fazem muitos, né? E a minha impressão é que muitos, depois que ele voltar, o Brasil Ele é tão alto no Brasil, pelas famílias, nós somos muito apegados a nossa cultura, né? Nossa, isso precisa experimentá-lo agora, para poder ver o que pode ir bom no Brasil A gente vira mais brasileiro quando a gente é imbrante Então, a gente começa a gostar de coisa do Brasil, mas a gente está lá fora, né? Hoje, por exemplo, no café da manhã, eu comi um monte de queijo, eu quase tinha, assim, um minuto Então, a gente queria desparar com o meu preço, né? E o menino do meu lado, não entendeu nada A gente se tivesse comi um monte de queijo, eu não comi um monte, cara Você imagina, você não gosta de comi um monte de queijo? Eu não desespero Então, essas coisas, assim, que são os detalhezinhos, que fazem a gente mais brasileira Quando a gente toca música no Brasil, a gente gosta de conversar com o meio brasileiro E a gente lá, a gente fica, a gente vem, ah, olha só! E aí, tem esse lado todo da nossa identidade, Brasil, né? Tanto quando a gente perde os sete anos no Brasil, a gente não tem problema Outra coisa é a história, então, de querer voltar, então, isso pode voltar, volta bem, muitos faltam bem Voltou, não gostou, você é de novo, gente, não tem isso Claro que um ano que faz coisa com a família Não façam isso, vocês são muito jovens, vocês são mais móveis, né? Vocês podem ficar mudando mais facilmente Aí, outra coisa que você falou que você é da engenharia de educação, né? E se isso tem um pano, agora não pode tomar um ouro, não pode tomar um ouro Então, essa história que eu falei aqui, eu trabalho com mid-day, não é? Então, a gente trabalha com o engenharia de educação, que não é? E não só isso, por exemplo, um dos maiores, eu sei, o challenges, né? Da estrutura moderna, é o armazenamento de dados Então, isso aí, quem vai encontrar a solução para isso não é um astrônomo, é um engenharia de educação Então, os muitos terabytes que vão ser gerados por um dia, que a gente tem uma pessoa que você está levando Muitos terabytes que vão ser gerados por um dia, que você produz pelos corpos, a gente vai armazenar isso Então, todo mundo precisa botar a caixa lá para funcionar, para resolver os problemas da ciência moderna E a engenharia da educação é fundamental para a gente A gente foi com o Hubble, tem 150 dias de educação que é perdoado E eu não vou ter fã que se perdoado Então, essa é vital para a ciência o avanço da educação E nós, muitos astrônomos, saem da ciência, da astronomia, para não olhar para o engenharia da educação Boa tarde, William Eu tenho duas perguntinhas para fazer para você A primeira é Você enfrentou algum tipo de preconceito do tipo de alguém chegar para você e dizer para você que você não seria capaz de chegar até onde você chegou Ou que você não poderia correr atrás dos seus sonhos por ser mulher E a outra pergunta é porque Ultimamente a gente tem tido algumas guerrinhas Que eu tenho visto em Facebook e outras redes sociais Entre astronomia e astrologia Eu gostaria de saber se você acredita em signos Então, a história de ser mulher e não ser competente Nunca ninguém me falou isso na minha cara, não Mas a gente nota certas vezes que existe um certo privilégio com os homens E as mulheres acabam sendo tratadas de maneira diferente No meu caso, eu sempre tentei utilizar esse fato de eu ser, vamos dizer, uma minoria Como uma vantagem e não como uma desvantagem Mas isso é porque eu sou uma pessoa muito forte, sempre fui Eu tinha irmãos, eu tive que sobreviver ali com os meus irmãos também Então, a gente aprende a batalhar num meio masculino E nesse caso, eu me considero, digamos, uma vencedora Eu passei por todas as barreiras que as mulheres passam nessa área Agora, já no caso da astrologia, aí é um pouco complicado, né? Porque a astrologia não é uma ciência, né? A astrologia, ela faz uma previsão, aí vamos dizer, do futuro Utilizando a influência dos astros na pessoa, né? Bom, o mapa astral é uma coisa concreta É realmente a posição dos astros no momento que a pessoa nasceu Isso é verdade, né? A interpretação é que é subjetiva, né? E aí, tudo que envolve a subjetividade não é científico Então, é por isso que a gente não acredita em astrologia Que é um entretenimento, né? Se a pessoa quiser usar para entretenimento, pode usar Mas não que não siga a astrologia para tomar decisões importantes, né? Muitas vezes, as previsões da astrologia tem, assim, 50% de chance de dar certo, né? Então, aí a pessoa fica naquilo de achar que é verdade Que vai ter um impacto na vida dela Não dá para entrar na cabeça da pessoa e explicar melhor do que isso, né? Do que não é uma coisa científica, né? Então, é um entretenimento Música